Olá, bom dia pra quem está em bom dia, boa tarde pra quem está em boa tarde, boa noite pra quem está em boa noite e paz pra quem está em paz com Jesus Cristo. Quero contar um pouquinho aqui de uma história aqui. Eu tô meio apavorado aqui, eu acho que o brasileiro tem que ser pesquisado mesmo. Olha só o que que eu me deparei aqui. Olha essa nova, novo tampão do cárter aqui. Esse novo tampão do cárter, né, um interruptor. Eu acho que de óleo, eu acho que ele tá pegando a pressão do óleo. Isso aqui, ó, tem que ser estudado, viu? Tem que ser estudado. Por que que foi colocado isso aqui? Isso aqui é alguma coisa que ele vai fazer aqui, um projeto, viu? Pra pegar a pressão aqui do óleo do cárter. Isso aqui é o tampão do cárter, olha só. Quero deixar esse vídeo aqui e agradecer você que faz parte aí dos 40 mil inscritos. Me chamo Paulo de Lamar, da empresa aqui de Porto Alegre. Trabalhamos com o caixa de câmbio. Está chegando mais um final de ano aí. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram, né? Participaram, esse ano, dos vídeos, participaram ali das enquetes, participaram das lives. Então, um vídeo de agradecimento. Queria desejar aí um ótimo ano de 2020, né? Que esse ano de 2020 seja um ano de realizações na vida de cada um de vocês. Eu sei que talvez de 2019 teve bastante lutas, teve bastante tropeços, né? Mas também você está aí, você está ainda, né? Que a esperança venha a ser acrescentada na tua vida. Então, eu vou deixar esse breve abraço aí. E deixe seu like, compartilhe, se inscreva no meu canal. Um abração do professor. Obrigado.